Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo vou mostrar para você os atores e atrizes da novela Mulheres de Areia de 1993. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Mulheres de Areia é uma novela brasileira produzida e exibida pela TV Globo, escrita por Ivani Ribeiro. Veja como os atores estão atualmente. Me fale de onde você assiste ao nosso canal. Qual personagem marcou você? Bora lá para o vídeo! Sebastião Vasconcelos interpretou o personagem Floriano Araújo aos 66 anos. Faleceu aos 86 anos em 2013. Raúl Cortez deu vida ao personagem Vigília Assunção aos 61 anos. Aos 73 anos faleceu em 2006. Heloísa Mafalda viveu a personagem Manuela aos 69 anos. Faleceu em 2018 aos 93 anos. Paulo Goulart fez o personagem Donato aos 60 anos. Aos 81 anos faleceu em 2014. Nissete Bruno interpretou a personagem Julieta Sampaio, a Juju, aos 60 anos. Faleceu aos 87 anos em 2020. Adriano Reis deu vida ao personagem Oswaldo Sampaio. O Sampaio aos 60 anos faleceu aos 78 anos em 2011. Irvem São Paulo viveu o personagem Zé Luiz aos 29 anos. Faleceu aos 41 anos em 2006. Antônio Pompeu fez o personagem Servilho aos 40 anos. Antônio Pompeu fez o personagem Servilho aos 40 anos. Faleceu em 2016 aos 62 anos. Antônio Pompeu fez o personagem Servilho aos 40 anos. Antônio Pompeu fez o personagem Oswaldo Sampaio, aos 43 anos. Joel Barcelos deu vida ao personagem Chico Belo aos 57 anos. Faleceu em 2018 aos 81 anos. Serafim Gonzalez viveu o personagem Garnizé aos 59 anos, faleceu em 2007 aos 72 anos. Carlos Zara fez o personagem José Pedro, José Pedro aos 63 anos, faleceu em 2002 aos 72 anos. Paulo Gracindo interpretou o padre do casamento de Carola e Zé Luiz aos 82 anos, faleceu aos 84 anos em 1995. Kleber Drabler interpretou o personagem Padre João aos 75 anos, faleceu em 2007 aos 88 anos. Dari Reis, deu vida ao personagem Sebastião, o Bastião aos 67 anos, faleceu em 2010 aos 84 anos. Gente, esse foi o vídeo mostrando os atores da novela Mulheres de Areia de 1993. Você assistiu a novela na época? Deixe o seu comentário de algo que te marcou. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Assista também a esses vídeos de antes e depois que estão aparecendo agora mesmo na sua tela final. Beijos e vejo você no próximo vídeo!